Sai de si, vem curar teu mal Te transbordo em som, põe juízo em mim Teu olhar me tirou daqui Ampliou o meu ser, quero um pouco mais Não tudo, pra gente não perder a graça no escuro Aqui no show da Maria Gadu, hoje no grupo ginástico Ao meu lado o Murilo Tomé Murilo Tomé divide com o Daniel Fratucelo A direção do Seu Pimenta, uma casa noturna muito conceituada aqui na cidade O Seu Pimenta está dividindo com o ginástico O show, dividindo a responsabilidade do show da Maria Gadu Como é que vocês se sentem, né? Você é tão jovem, trazendo um artista e outros que vocês já trouxeram aqui na cidade Como é que vocês se sentem? Na verdade tudo isso é um projeto que a gente está desenvolvendo há um tempo Junto com o nosso sócio E a gente está muito feliz, está um projeto que está dando super certo Quem vocês já trouxeram? Fizemos no último sábado o Lua Santana, no Grêmio E tem agora Henrique Juliano também que vai vir no ginástico também dia 19, de novembro Isso E aí você é tão jovem, como é que é dirigir uma casa noturna? É uma responsabilidade grande, né? Com certeza Mas é bacana que a gente acaba falando a mesma língua do pessoal, né? A gente está procurando sempre estar atualizado E está sendo bacana, a gente está muito feliz com tudo Bom, olha, eu vou ter que liberar o Murilo Porque a Maria Gadu acabou de chegar aqui no grupo de ginástica E esse menino está correndo para satisfazer as exigências de uma grande artista como ela, né? Que está na mídia nacional com muito sucesso, né? Ela foi muito difícil? Foi, foi, na verdade foram quatro meses de negociações Mas deu tudo certo Então, ó, a gente está liberando o Murilo Para ir atender a grande artista aqui no grupo ginástico Porque ginástico é show De som, de batidão De cor, de céu, de pé no chão Detalhe que o coração Amém Malaya 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 Malaya